E começam a trabalhar amanhã em Arasatuba os primeiros médicos do programa Mais Médicos que vão substituir os profissionais cubanos que deixaram a Rede Municipal de Saúde. Até agora, nove médicos se apresentaram para assumir as vagas. Ao todo, são 23 vagas na cidade. A Secretaria de Saúde de Arasatuba e membros da Rede Municipal participaram de uma reunião com os nove médicos que se inscreveram e já tiveram a documentação aprovada para o programa Mais Médicos no Município. A ideia desse primeiro encontro foi conhecer os profissionais e explicar como funciona a Rede Municipal. Os médicos que se apresentaram são jovens, muitos deles recém-formados. Durante a reunião, eles puderam expor as preferências em relação à rede pública. Alguns querem as unidades básicas próximas ao centro. Outros demonstraram interesse pelas áreas rurais. Amanhã, os médicos vão conhecer as UBSs e já devem iniciar o atendimento. Desde a saída dos médicos cubanos da rede pública de Arasatuba, o atendimento de urgência e emergência ficou sobrecarregado. Existe alguma área da cidade que esses últimos dias fez mais falta aos médicos? Olha, para nós foi o humorama. Por quê? Porque das sete equipes que tinham lá, cinco eram do programa Mais Médico. Então, lá causou realmente uma situação complicada. Embora nós tenhamos feito o remanejamento de médicos, mas tivemos aí intercorrências de saúde com esse médico. Mas hoje nós já estamos com outro médico para cobrir. Fizemos toda uma tabulação de aumento de dados. De média de 700 atendimentos por dia, nós passamos para 800. Então, nesse período, nós tivemos aí um aumento de aproximadamente 100 pacientes por dia no pronto-socorro. A gente destacou Arasatuba porque é a cidade de todo oeste e noroeste paulista que mais tem médicos aí atendidos, cadastrados pelo Mais Médicos. Por isso que a gente está fazendo esse destaque para você. Então, vamos lá.